Olha lindão, a entrada do Brejo das Freiras, lembra aí quando você veio aqui com o Tio Juvino, a caldinha ali dando uma, olhando a paisagem, lembra aí, se você lembra quando veio com o Tio Juvino aqui, ó, que é o Brejo das Freiras, lembra? Você veio com o Tio Juvino, bem novinho aqui, bem mocinha, pois é, meu irmão, o tempo passa, mas continua do mesmo jeito, o tempo passou, mas não mudou nada, minha irmã lindava, olha, aqui é o Brejo das Freiras, Eita, vai ficar alegre, hein? Vai! Olha ainda, ó, coisa linda, Eita, 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 aí Eita, 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 Obrigado.